Tu me diz que tu tem uma dificuldade de inserção da comunidade. Eu lembro quando surgiu aquela polêmica do Museu da Manhã, que o Museu da Manhã era só um empreendimento e ele era esvaziado. E a gente tem essa discussão de museus de turismo, se os museus se voltam para a comunidade, eles fogem do turismo. E a gente acaba vendo, pelo menos nessa visão que eu considero uma visão limitada, por assim dizer, de que só o que vai gerar lucro, de certa forma, é o turismo. E aí eu quero saber o que tu pensa sobre isso. Na verdade, eu acho que é possível trabalhar com as duas possibilidades, do museu estar para o social quanto para a questão do turismo. Mas isso é muito de Gramado, assim como de outras cidades também, não só Gramado. O Gramadense fala que o Gramadense acaba não vivendo Gramado. Porque a cidade foi engolida, de certa forma, pelo turismo. Então, acaba que alguns Gramadenses não participam. A maioria, enfim, não participa. Eu digo a questão da comunidade de estar auxiliando também na sustentabilidade do museu através da cafeteria, porque o museu tem uma cafeteria. Então, se o Gramadense frequentasse aquela cafeteria e tornasse um ponto, né? Tipo, ah, vou fazer uma reunião, vou usar o espaço da cafeteria do museu. Vou encontrar os amigos, vou no espaço da cafeteria. A própria, ah, eu sempre fiquei muito em cima das secretarias, né? Municipais. Então, a Secultura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Assistência Social sempre estiveram presentes junto ao museu para estar trazendo também esse público. Então, através da Secretaria de Educação, tem um programa EducaVídeo, que é um programa que foi criado para a formação de jovens para fazer seus filmes, né? Para formar jovens na área do cinema. Então, ali 2017, 2018 e 2019 ainda, de certa forma, o EducaVídeo sempre esteve presente no museu. Então, as primeiras aulas das crianças aconteciam no museu. Então, eles também fizeram vídeos para divulgar o museu. Então, de certa forma, a comunidade está inserida através desse programa. Através da Secretaria de Assistência Social com o Projeto Sapeca, que é para crianças com vulnerabilidade social. Então, por exemplo, as ações da Semana de Museus. Ah, vamos fazer para o público geral? Não, vamos fazer para as turmas do Projeto Sapeca, né? Então, tipo, ah, não era para sair na mídia, para sair em jornal. Não, a gente fazia ações pequenas para eles. Ah, vamos passar um filme, vamos fazer uma pipoca, né? Então, fizemos muitas ações assim com eles. Eu fui visitar eles e aí esse incentivo do museu fez com que eles fizessem a primeira mostra de curtas deles, das crianças, dos jovens, sabe? Então, esses trabalhinhos, trabalhos de formiguinha assim, sabe? Eu acho muito importante. Então, a gente também fez. A gente conseguiu fazer, de certa forma, esse trabalho, né? Junto à comunidade. Mas eu digo assim de estar ampliando mesmo. A gente conseguiu através das secretarias, né? A Secretaria de Cultura levou, por exemplo, esse tal do Dia das Mães, né? Contratou uma dupla para tocar no museu, para fazer um recital. Enfim, outras possibilidades também, né? Fizemos parcerias também com a Secretaria de Cultura. Levamos o museu para a Várzea Grande, que é uma comunidade, né? Ali que tem o Centro de Cultura da Várzea Grande. Então, levamos o museu, levamos exposição, teatro, porque ali em 2017, 2018, nós tínhamos o Teatro do Museu, que era em parceria com o entretenimento do Parque de Neve, do Snowland. Então, nós fizemos três peças de teatro, que era Amigos, Amigos, Quiquito à Parte. A Vida é como um filme. E a história do Yeti, que é o boneco de neve, né? Do parque, daí para as crianças, né? Então, a gente conseguiu, de certa forma, estar envolvendo. Mas envolvendo as crianças, os jovens, o público adulto, é muito difícil, né? De tu estar inserindo, assim. Participavam em alguns momentos. Ah, tivemos o lançamento de um livro, aí o pessoal participava, enfim. Mas várias vezes eu convidei os artistas gramadenses para estarem presentes ali. Ou teve um momento que uma artista veio me cobrar, dizendo que era um absurdo, que ela não podia vender as obras dela na loja do museu. E aí eu perguntei para ela, tá, mas a senhora já foi no museu, nunca lhe vi lá. Não, não fui ainda. Então, primeiro tu vai lá, nos conhece, tu vê a proposta do museu, a proposta da loja. Porque o museu tem uma identidade e a gente quer trabalhar, a gente não quer perder essa identidade. Então, primeiro a senhora tem que entender a nossa proposta, né? Então, assim, é a questão de... Ah, que nem sempre visitávamos os restaurantes no entorno, as lojas. Mas, talvez, essa questão de gramado é mais... porque gramado não para, né? Gramado é 365 dias no ano sem parar. Então, é evento atrás de evento e a própria cidade, né? Trabalhando, trabalhando, trabalhando muito. Eu acho que isso também dificultou um pouco, assim, de estar, da comunidade estar inserida. Agora, início do ano, eu peguei o material de divulgação no museu e fui na prefeitura, em todos os setores da prefeitura, dizer, ó... Tem um museu do festival de cinema, a cafeteria tá aberta, o museu é da prefeitura, vocês tem que ir lá, tem que comparecer. Sério? Eu fiz isso? E não foi uma vez, foram várias, tá? A questão do turista é muito interessante, porque por mais que a gente não tenha alcançado o número que era esperado, né? Porque gramado tem 6 milhões de visitantes no ano, segundo dados da prefeitura. E se esperava que o museu, nossa, ia ser um recorde de bilheteria, né? Porque a gente tá no coração de gramado. Nós estamos na frente da Rua Coberta, acesso pelo Palácio dos Festivais e ao lado da Igreja São Pedro, que são os pontos mais fotografados da cidade. Só que a gente tá no terceiro andar, então tem tudo isso. E não tem como dizer em tudo que é lugar que é museu do festival, né? Então tem essas questões. Mas o turista, a gente recebe principalmente em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São os principais, assim. Primeiro São Paulo. Por essa questão eu acho também, né? É muito cultural deles de estarem em museus, enfim. Agora eu recebo o feedback da equipe sempre. que elas conversam muito com visitante e elas comentam, elas estavam comentando agora desde o ano passado, que nós estávamos recebendo visitantes lá de 2016, de 2017, que eles voltaram para gramado e fizeram questão de retornar ao museu. Isso é incrível, sabe? Isso é assim, ó... É que tu fez a coisa certa, que a tua equipe trabalhou, que a tua equipe recebeu muito bem. Eles se sentiram bem, gostaram do museu. É engraçado que uma das... Quando nós fazíamos ali a pesquisa de público, uma das questões que as pessoas elogiavam que o museu era muito limpo e muito organizado. Tipo, isso era... Aí chamava atenção, né? Mas... E outras pessoas diziam, Ah, eu vim porque o meu pai me indicou. Eu vim visitar porque a minha filha me indicou. Isso é incrível, né? Tu ser indicado. Então, assim... Como eu disse, é um museu bebê. Tem muita coisa para acontecer. Espero que a prefeitura possa dar continuidade ao trabalho, né? Enfim... Essa é a minha outra pergunta. Que tu falou que vocês estão se preparando para devolver, para entregar à prefeitura. E a prefeitura já sinalizou algum tipo de projeto? O que pretendem fazer quando vocês devolverem? E o que tu espera que a prefeitura vá fazer, enfim? Olha, ainda... Na verdade, a prefeitura não sinalizou porque a gente não fez ainda um documento formal. Ainda está de uma forma... Ainda não está documentado isso. Eu tenho que entregar agora um documento formalizando junto ao secretário de turismo. Mas... O secretário de turismo já está pensando em possibilidades, né? Nós conversamos muito agora, nesses últimos dias. E claro que... Também a secretaria de turismo está com várias demandas, né? Nesse período intenso. Porque, como eu falei, Gramado acaba sendo referência, né? Da questão do turismo, de viver do turismo. Então, todo mundo liga para Gramado. Todo mundo liga para a secretaria de turismo para saber o que Gramado está fazendo, né? Então, é muita demanda, mas é uma das principais preocupações da pasta. O secretário, ele assumiu agora no início do ano. Mas, assim, das conversas que nós tivemos, ele sempre se mostrou, solicitou, né? Ao museu. Até eu entreguei uma carta e conversei com ele em fevereiro. Dizendo tudo que não estava certo no museu, né? Assim como eu já tinha feito com todos os outros secretários. E entreguei uma carta para ele, né? Dizendo o que precisava ser feito. E, infelizmente, em seguida vem a pandemia e a gente não conseguiu dar continuidade. Mas, tem várias possibilidades. Dentro da prefeitura tem a Gramado Turca, uma autarquia, né? Que é responsável pelos eventos da cidade. Acho que é o Natal Luz, a Festa da Colônia, a Páscoa, o próprio Festival de Cinema, o Festival de Gastronomia. Que, talvez, poderia ser uma saída, né? Da Gramado Turca abraçando também o museu. De estar fazendo, talvez, uma parceria com o Cine Embaixador, que é o Palácio dos Festivais. Porque eu entendo que aquilo ali é um complexo histórico e cultural. Que deveria trabalhar junto, né? Para ter mais força. Isso nós estávamos fazendo já no início do ano. O Cine Embaixador nos cedeu o espaço deles para fazer a visita guiada. Então, estava dando super certo. Estava sendo muito bom, assim, a procura. Fevereiro, que não tem muita demanda de público. Deu certo. Início de março deu certo. Daí, vem a loucura toda. Até nós íamos fazer, realmente, uma parceria. Mas, agora, né? O cinema não tem nem previsão para abrir. Então, não tem como estar operando. Mas, são possibilidades. Tem várias possibilidades. Tem a Secretaria de Cultura. Mas, a Secretaria de Cultura é muito recente. Inclusive, nós temos o Márcio, que é museólogo, né? Da Secretaria de Cultura. O Márcio, que era meu colega. Mas, a Secretaria de Cultura tem outros museus. Eu não sei se a Secretaria de Cultura teria força suficiente. Lógico, o Márcio é... Até eu comentei com ele. Eu disse, Márcio, eu preciso falar contigo sobre o Museu do Festival. Para pensar em possibilidades, né? Juntos. Para trabalhar juntos e pensar em possibilidades. Mas, a questão financeira da Secretaria de Cultura. Eu acho que, talvez, possa estar... Enfim, ser um empecilho, né? Para esse primeiro momento. Enfim. Como eu disse. A gente está à disposição da Prefeitura para que o museu continue. Porque o museu tem que ser vivo, né? Como eu falei. Eu quero que realmente seja um legado para a cidade. E que a própria... E uma coisa muito importante. Que a própria comunidade do audiovisual perceba esse museu como importante. Porque ele é fundamental para contar a história do cinema, né? Em 2017, esteve conosco a Alice Gonzaga, que é responsável pelo acervo da Cinédia. O pai dela era o dono da Cinédia. E a Alice Gonzaga, né? No auge, né? Da sua vida. Ela me disse assim... Boa sorte. Porque eu já desisti. Tanto é que nós tivemos um debate sobre a preservação do cinema nacional durante o Festival de Cinema em 2017. Que era o Museu do Festival de Cinema de Gramado. A Alice Gonzaga como Cinédia. E a Cinemateca Capitólio de Porto Alegre. Não tinha público. Entende? Não tinha público. E aí, tu tá fazendo o museu do Festival de Cinema pra quem? Né? Então, tem essas questões, assim. E aí, desde 2016, a Daniela, tá? E, tipo, é bem isso, assim. E, claro, a equipe do marketing te ajudando. No tapete vermelho, recebendo os atores, diretores e produção dizendo, olha, eu sou do Museu do Festival. Ah, por favor, vai lá, conhece. Ah, tem que ir, tem que conhecer. Ah, se tiver algum objeto, alguma fotografia pra doar pro museu. Nós não recebemos nenhuma doação de ator, de ator. Nenhuma. Diretores nos ajudaram, diretores aqui do Rio Grande do Sul. Carlos Gerbasi, Gil Bacis Brasil, Jorge Furtado. Enfim, vários outros nomes, né? Nos ajudaram muito. Até hoje, né? Sempre que a gente precisa, estão à disposição. Mas, essa coisa de celebridade, né? Acaba afetando algumas pessoas. E não percebem a relevância, né? Que um museu tem. E, aí, tu fica ali que nem um... Uma pessoa meio perdido, né? Sempre tentando fazer contato antes da exibição dos filmes. Conversa com um, conversa com o outro. Tem algumas pessoas que, até hoje, são muito queridas, assim. E que sempre se colocaram, né? A disposição. Neila Torraca. Tipo, a gente conversa pelo WhatsApp, sabe? É incrível. Tipo, tem uma baita trajetória. E com humildade, assim, né? E entende a importância do museu. Quem nos ajudou muito no processo de construção no museu foi o Irão Goidaniche. Que é um jornalista crítico de cinema. e que fez, né? O festival durante muitos anos. Ajudou a organizar durante muitos anos. E o Ellen Nascimento, o Ivo Stiegler, Alice Urbim. Enfim, vários nomes, né? Que foram importantes para esse processo do museu. Que tem um carinho muito especial. A própria organização do festival, né? Tá sempre à disposição, enfim. Mas... São histórias, né? Que a gente tem que estar compartilhando. Eu acho que é importante, assim. Porque, às vezes, a gente tem um museu com matemática, mas quem pertence àquela temática acaba não dando tanta importância, né? Então, daí, tu tem que estar se questionando também para quem que tu tá preservando, né? Eu acho interessantíssimo o teu questionamento. E é uma pena que quem faz isso não entende, não entenda que eles estão dando a um ponto de vista de certos momentos históricos, né? O indivíduo não consegue perceber que ele tá filmando aquela década ou aquele momento que o país tá passando. Enfim, acho que a discussão é profunda e eterna, praticamente. Principalmente se a gente considerar o cenário de... Principalmente o cenário do cinema nacional atual, por exemplo. Ele é caótico, entendeu? E o indivíduo podia colaborar nesse sentido e não se percebe enquanto... É, que todo mundo grita durante o festival de cinema Viva o cinema brasileiro! Resistência, não sei o quê! Tá, mas e o museu, né? Então, ajuda também o museu. Não é só o audiovisual que tá sofrendo e o cinema que tá sofrendo. Os museus também. Então, abraça. Abraça a cultura, né? De forma geral. Eu tenho mais uma pergunta que eu fiquei curioso agora. Me fala um pouco do acervo que vocês têm aí. Você tem filme? Você tem que trabalhar com filme ou não? Pois é. Na verdade, nós optamos por não ter... Especialmente película, né? Porque nós não temos uma reserva técnica adequada e nem sabemos trabalhar especificamente com esse tipo de acervo, né? Não tem nenhum técnico nessa área. Nós temos... O que nós temos são o que o festival de cinema foi nos passando. Que são DVDs, cassete, né? BHS, enfim... Nós temos esse material que, inclusive, esse material a Indiária e a Isis estão catalogando, né? Estão fazendo todo o levantamento. Nós temos tanto dos filmes não selecionados quanto dos selecionados. Só que daí tem que ver tudo que tá... O que funciona e o que não funciona, né? O que tá passando e o que não tá passando. Nós temos uma parte de acervo documental, né? De fotográfico. Parte do acervo documental todo... Uma parte, na verdade, optamos em levar pro arquivo público de Gramado. Porque é um prédio novo. E... E aí... Especialmente aqueles documentos relacionados ao financeiro do festival. Levamos tudo pro arquivo. E dividimos um pouco esse acervo. Porque... A gente sabe, né? De históricos, de outras instituições. Dessa perda de acervo. E a gente tá... O prédio do museu é uma galeria. Nessa galeria tem restaurante, tem lojas. E o museu tá no terceiro andar. Essa galeria é colada ao cinema. O cinema é um prédio antigo. Claro, todo mundo cuida. Mas vá que aconteça... Né? Um incêndio, alguma coisa. Então, de certa forma, parte desse acervo tá em outro lugar. Né? Então, o acervo tá um pouco dividido. Eu acho que... A gente tem que tomar essas atitudes, né? E parte do acervo do museu já pertencia ao arquivo público. Então, foi coisas que a gente não conseguiu. Coisas, né? Que a gente sabe de bastidores, assim. Então, aí acervo tridimensional nós não temos muita coisa. É realmente o que tá exposto. Porque nós optamos de não tá indo atrás também de muito. Por não ter espaço pra guarda. De não ter uma reserva técnica adequada. Porque foi algo que eu acabei conquistando há pouco tempo. Né? Foi algo que a gente foi... Acabei, aos poucos, tirando o escritório de onde era pra fazer a reserva técnica. Ali em 2018 começou essa mudança realmente. E aí que a gente começou com uma campanha de doação de acervo. E... Então, assim... E aí muito acervo digital. Muito. A gente tem 7 teras de acervo. Mais ou menos. 7 teras. Porque a RBS doou imagens junto ao museu do trabalho. Eu fui na RBS ali em 2016 pra selecionar os vídeos. E... Temos as entrevistas que nós... Os depoimentos, né? De atores, diretores. Fora acervo fotográfico, né? Digital mesmo. Enfim. Ten... Você... Tyn... Se inscreva no canal. T Tgone country. T damitişse.